tem que ser o cocudo mesmo o meu alp pega meu alp ó ó ó filho fala dele caralho você olhou né Henrique, diferenciado, obrigado parado 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 e a mandou um real valeu Iago Zinho quando vai me mostra com quantos paus se faz uma canoa eu tô sabendo esse papo tão não hein o seu papo aí tá meio estranho para ver meu pau fazendo canoa em tu aí tá legal esses assuntos O homem está presente E aí Eu vou te ajudar E aí 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 Meu Deus do céu você tá olhando o que cara E aí E aí Eu preciso de um mouse banger, gente, cara. Não aguento mais ficar puxando o fio do mouse com tela. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Quando eu falo em gay, lembrei do Strider. Oxe. Do nada. Se falo gay, lembrei do Strider aqui, mano. Fire in the hole! Fire in the hole! Take back! Fire in the hole! Os caras não mandavam. Fire in the hole! Poxa, eu tomei a ganha no pé, não tomei dano. Vocês viram aqui? O jogo é bom. Que isso, Igor? Valeu pelos 10zão. Ué, o cartão chora no Twitch, mas no YouTube vai. Aí é foda aí. Brigadão pelos 10, mano. Tamo junto mesmo. Sim, ô... Vrappers. Vrappers. Desculpa, não sei falar teu nome, mano. É muito pra minha sanidade mental atual. Sou alp, mas tem round que os caras não fazem o básico? Pô, mano. Não existe essa de... Ah, eu sou alp, eu só vou jogar de alp. Não. Vai ter rank que a alp não vai tá pegando e que não vai tá servindo. Você vai tá mais atrasando do que ajudando. Então, muitas vezes, o problema pode ser você e não o seu time. Eu entendo. O time da rank já é tudo ruim. Eu sei disso. Mas você tem que também saber o que você tá fazendo no jogo, mano. Ah, mas eu tô conseguindo pescar um e logo em seguida eu morro. Porra, não tá ganhando round. Já começa aí. A partir do momento que você tá jogando rankada, vai ser por você, mano. Então, se tu bota na tua cabeça... Ah, eu sou alp, mas não tira alp pra nada? Tá afundando igual merda? Ou não tá fazendo nada no round com a porra da alp? Mano, tira. Não é uma coisa que é o México aqui. Na México, tu joga de alps? Tu joga de alps e já tá errado aí. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o BoostFS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Ó, a mesma coisa aqui, ó, que é o Viúva. Vou jogar de alp, por exemplo. Se eu ver que a alp já não tá funcionando, eu vou puxar fuzil. Tá ligado? Você tem que ter isso em mente, mano. Você não pode querer jogar só com uma parada, manjo. Ainda mais na ranqueada, mano. Na ranqueada, querendo a nossa, tem que ser versátil, velho. Não adianta. Ah, moleque, para de falar de bomba desse tamanho. É chatão. Caralho, moleque. Ai, minha cópia aqui é toda velha. Não adianta, não adianta, não adianta. Olha o time. Se eu colocar BR e Crossfire no Google. Mano, 98. Meu Deus, gente. Meu fuzil tá pegando, velho. Tô pinando até de fuzil, filho. E aí? Merdão. Parabéns aí, rapaziada. Contra vocês, rusha. Meu time tá baixo aí. Ah legal, você vem fundo pra ficar atrás da caixa né, você não domina não Top O cara né O cara né Por que de BL? Os caras não estavam com esse W todo Por que, Deus? Responde Por que? Por que de BL os caras não ruchavam, velho? E agora de GR eles estão ruchando, cara Por que? Por que? Meu Deus Esse jogo aqui não foi feito pra mim, não Por que de BL os caras são ruchos É um cara mais de GR tá dando a minha base, cara Vai, saci Tu não era entre e contra, desgraçado? Segura a W aí agora e vai, filho Vai me beitar, não Nossa, tá afunduado Cadê esse cara a costa que eles estão falando Olha essa janela aí Esse cara nem sabe o que tá falando Qual a som do álcool dele Sua previsão e velocidade impressiona Previsão? Do que, velho? Cara, eu trabalho na previsão do tempo, filho Chama, não dá, velho Fim B